Auto News, oferecimento Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux Olá, tudo bem? No Auto News retrospectiva de hoje continuamos a mostrar as matérias que fizeram sucesso em nossa tela no ano que passou Tem passeio de quadriciclos, a restauração do Chevette do Paulo Cruz e muito mais Confira aí Um veterano de 40 anos entra na sua primeira restauração Aventura a bordo de quadriciclos pelas trilhas da Fazenda Piana Coleção de miniaturas vira negócio para empresário em Campo Grande BMW restaura um raro exemplar que foi de Elvis Presley É o Auto News retrospectiva que está entrando no ar O Auto News em parceria com a Evolution Car e a loja Rino restaurou um Chevette Tubarão de 40 anos Veja como foi Bom, mais uma vez o Auto News está trabalhando com a restauração de carros Dessa vez, esse Chevette, ele é 1974 Você já viu ele aqui no Auto News Ele passou por um processo de plotagem Então ele perdeu a sua cor original E ganhou essa película azul mais claro Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar à originalidade dele Vamos tirar essa película E vamos repintar todo esse carro Vai ser a primeira restauração dele E para deixar esse veterano com o cara de quem acabou de sair da fábrica Escolhemos a Evolution Car Uma das mais respeitadas empresas de funilaria e pintura de nosso estado E que tem um conceito diferenciado de trabalho Dividido em três andares Nós temos em cada pavimento uma atividade diferente A gente não mistura o que vai fazer no carro Então, um pavimento a gente faz somente os trabalhos de funilaria e lataria No segundo pavimento somente as atividades ligadas à pintura E no pavimento térreo, montagem, acabamento e liberação do veículo Isso é muito aplicado na Europa, muito aplicado no Japão É a otimização de espaço Agora, você recebeu hoje um carro diferenciado Um carro antigo que já tem 40 anos É um veterano Que é o Chevette Como é que é também trabalhar num carro diferente como esse? Paulo, nós quando abrimos o portão da empresa para trabalhar A gente está pronto para os desafios Esse carro que entrou hoje, sem dúvida, é um grande desafio para nós Quando a gente está focado em reparações Mas até em colisões automotivas A restauração, ela exige um direcionamento da equipe diferenciado Esse carro tem que ser tratado com muito zelo Com muito carinho E algumas rotinas diferentes que a gente vai acompanhar durante o programa A primeira fase foi a desmontagem do carro Depois começou a funilaria, onde os pontos de ferrugem, acumulados em seus 40 anos de vida, foram retirados Cada detalhe da carroceria recebeu tratamento especial Os profissionais aqui tratam os carros com muito carinho Literalmente, alisando cada parte Para que qualquer defeito seja retirado Outra fase importante foi a escolha da tinta Um processo que levou tempo Já que achar a cor original não foi tarefa fácil Na realidade, ela teve que ser refeita, gota a gota, até chegar no tom certo O conhecimento do colorimetrista, o profissional que cuida dessa parte, foi fundamental Numa espécie de alquimia de cores, ele vai testando as misturas, até obter o resultado desejado A carroceria recebeu o fundo, que garante a integridade da lataria E ajuda a dar uniformidade ao trabalho Um serviço meticuloso, onde novamente a mão do profissional entra em ação Depois chegou a hora de pintar o chevette Numa moderna estufa, a tinta foi aplicada de uma só vez Garantindo a qualidade no produto final Aos poucos, o veterano foi ganhando nova cor e vida O interior foi refeito na loja Reno Especialista em plotagem e revestimento em couro Outro parceiro do Alto News O projeto inicial desse nosso chevette era trazer de volta a originalidade Primeiramente, quando você pega um carro modificado, como que você faz isso? A gente tem que saber como que esse carro era feito na década de 70 Quais eram as características originais desse carro Ou seja, a gente vai atrás de colecionadores, de alguém que tenha esse carro, que nunca foi mexido E a gente olha as características desse carro para tentar trazer e fazer o mais próximo possível dessa originalidade Os bancos ainda são originais Toda a parte de espuma, a parte do encosto, a parte do assento, a parte das ferragens Ainda são partes originais A diferença é que ela estava com revestimento Que já fora refeito, inclusive pela gente mesmo Só que numa cor bem mais clara O original é preto Preto com costura preta Dessa vez, ao invés de utilizarmos um couro sintético preto A gente optou por usar um legítimo mesmo Embora não seja mais igual ao original Ele acaba tendo um acabamento muito parecido E às vezes a gente compensa a gente perder um pouquinho da originalidade desse carro Mesmo que nós vamos manter um material que seja superior Um material que ainda seja mais nobre do que aquele usado no carro originalmente Na forração de teto, a gente já consegue trabalhar com materiais que são réplicas dos originais utilizados Foi isso que nós fizemos no Chevette Usamos uma forração, um beige bem clarinho Talvez até quase um gelo Que vai obedecer bem o padrão de fábrica mesmo Ainda é um teto antigo, é um teto todo preso com varetas A gente conseguiu as varetas originais do carro Inclusive todos os acabamentos, as beiradas A forma de esticar esse teto Ele está sendo feito mesmo Para ser parecido, para ser igual ao original aí A forração do assoalho, do chão do carro Nós já sabíamos que ela era feita na cor preta O que restava a gente fazer? Restava a gente conseguir um carpete Primeiramente foi feito uma forração, um isolamento acústico A gente trabalha uma forração com um feltro com betume Para poder não passar tanto ruído do solo Ruído do motor para dentro do carro Em cima dessa forração de feltro A gente trabalhou um carpete preto Com acabamentos em forma de tapete também pretos Para tentar chegar o mais próximo possível dessa forração original desse carro Que é da década de 70 Depois de cinco semanas de trabalho Que contou com o capricho da Evolution Car Que cuidou de todos os detalhes da lataria e pintura do Chevette O resultado da restauração foi apresentado no 13º Encontro de Carros Antigos Da Base Aérea de Campo Grande Um dos eventos mais tradicionais do estado E que reúne dezenas de clássicos sobre rodas O Chevette ficou exposto em lugar de destaque e recebeu muitos elogios O Chevette é bonito demais, é lindo, bem restaurado Top de linha, top de linha Parabéns pela reforma, é muito lindo O resultado ficou sem comentário Parabéns, ficou lindo O resultado ficou mesmo muito bom E este ano vamos ter novas edições de restaurações aqui no Auto News E o carro escolhido dessa vez pode ser o seu Fique de olho aqui no nosso programa para saber como participar dessa promoção E falando em restauração A BMW começou no ano passado a recuperação de um raro modelo Que pertenceu ao rei do rock Em 1958 Elvis Presley, o rei do rock Foi recrutado pelo exército norte-americano Tendo cumprido seu serviço militar como soldado no grupo de paraquedistas Enquanto o soldado nativa, Elvis serviu na Alemanha até 1960 E foi nessa época que Elvis coloca em sua vida um dos carros mais belos já produzidos O BMW 507 O carro com toda a sua elegância fez o astro se apaixonar Quase que um caso de amor à primeira vista O resto dessa história foi apresentada no museu da BMW em Munique na Alemanha Na exposição que foi intitulada como Elvis 507 Lost and Found O BMW 507 que pertencia ao cantor também estava em exposição E agora será restaurado O que deve levar pelo menos dois anos, segundo a BMW O modelo raro era originalmente branco Mas segundo a BMW, o rei do rock resolveu repintá-lo na cor vermelha Para pagar as marcas de batons e assinaturas deixadas pelas fãs Um automóvel considerado um símbolo de status na época Custava 26 mil marcos alemães O que seria equivalente a um milhão de reais nos dias atuais A sua produção foi entre os anos de 1955 e 1959 Com apenas 254 unidades Uma peça de história única Que remetem às origens da BMW e o porquê de produzirem carros de excelência Pois nem as grandes estrelas internacionais Conseguem resistir ao charme da marca O último BMW 507 foi vendido em leilão No concurso de elegância Amelia Island Pela bagatela de 1 milhão e 800 mil euros Daqui a pouco, depois do intervalo Uma coleção de miniaturas que virou negócio E ainda hoje, uma aventura off-road A bordo de quadriciclos e UTVs Fique aí que já voltamos Nova Hilux Limited Edition Só quem tem Hilux Sabe o que é ter uma Hilux Talvez Segundos E aí